Música Vamos falar de eleições 2016, a Jéssica Tabas já está chegando aqui, tudo bem Jéssica? Bom dia! Tudo bem, Casa Grande? Bom dia, bom dia pra você aí de casa! Vamos começar o que? Separando uma matéria pra quem está em casa, né Jéssica? Porque a quantidade de eleitores que não sabem ler nem escrever é grande em todo o nosso país. E muitos deles, às vezes, Jéssica, tem inclusive receio de comparecer no dia da eleição porque tem dificuldades pra votar. Exatamente, viu Casa Grande? Olha só, mas se você faz parte desse público, não se preocupe, viu? A gente separou e vai mostrar pra você agora quais são os seus direitos nesse dia tão importante. Em Aracatuba, existem mais de 2 mil eleitores com esse perfil. A oportunidade de estudar só veio agora, aos 44 anos de idade, pra Sueli. Faz pouco tempo que o lápis e o papel fazem parte da rotina dela. Escrever algumas palavras ainda é um desafio. E mesmo com as dificuldades, com as letras e com os números, a dona de casa nunca deixou de votar nas eleições. Fazia questão de votar, aí eu só pedia ajuda, né, pras pessoas pra me ajudar a votar. Ou senão eu ia com a minha filha, ou com o meu filho e com o meu marido. Se não, quando eu queria votar sozinha, aí eu errava os números e chegava a gente pra me ajudar. Por isso, essa eleição vai ser muito especial pra Sueli. Como vocês viram, ela já está aprendendo a ler e a escrever sozinha e tem lutado bastante pra sair das estatísticas do analfabetismo. E aí, Sueli, você acha que vai ser emocionante votar sozinha pela primeira vez, sem ajuda de ninguém? Com certeza. Mas esse ano eu vou pra zona eleitoral sozinha, com fé, com a cabeça erguida, sem pedir ajuda pra ninguém. Em todo o estado de São Paulo, ainda existem mais de 800 mil eleitores analfabetos. E quase 2 mil deles estão em Aracatuba. A maioria é composta por mulheres, o que representa mais de 60% dessa população. Mas na democracia, não importam as diferenças. Todos podem votar. Por isso, quem ainda não sabe ler e escrever, tem o direito de contar com uma ajudinha no dia da eleição. Eles estão exercendo a cidadania que é conferida aqui pelo estado brasileiro. Então, eles têm todo o direito, como qualquer um. E eles são muito importantes nesse processo eleitoral. Ele pode levar uma pessoa da sua extrema confiança. E mesmo o analfabeto que compareça sozinho, e se ele começar a ter dificuldades de votar, os mesários recebem um treinamento pra ajudar essa pessoa sem interferir no voto.